Sensualidade Quero sentir o teu corpo Colado na minha cintura Quando me aberdes nos braços Entramos os dois em loucura Assim, assim, quando dançamos Agarras-te em mim, eu colo-me a ti Assim, assim, quando dançamos Olhas para mim, dás-me um beijo Dançar o teu asquejo amor Toda noite assim, juntigo a ti Dançar o teu calor Toda noite assim, a dançada aqui Dançando Quero sentir os teus lábios Tocar o meu rosto num beijo Nas tuas mãos do meu corpo Que creme de amor e desejo É sempre assim, quando dançamos Agarras-te em mim, eu colo-me a ti É sempre assim, quando dançamos Agarras-te em mim, dás-me um beijo Dançar o teu asquejo amor Toda noite assim, juntigo a ti Dançar o teu asquejo amor Toda noite assim, abraçada aqui Dançando Dançar o teu asquejo amor Dançar o teu asquejo amor Dançar o teu asquejo amor Toda noite assim, juntigo a ti Dançar é sentir o teu calor Toda noite assim abraçada a ti Dançar é o que eu mais quero amor Toda noite assim sentindo a ti Dançar é sentir o teu calor Toda noite assim abraçada a ti Dançando